Tem palavras, então, que o som parece uma coisa, mas que o sentido, então, é bem diferente. É o que nós chamamos de palavras fosami, falsos cognatos. Fosami, que seria um falso amigo ou um falso cognato, falso cognato, tá? Em português. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse nome, falso cognato, mas não precisa ficar encanado com isso. Eu coloquei aqui quatro exemplos. A gente já teve alguns, mas a gente tem mais quatro exemplos aqui. O primeiro é o exemplo do quelqu'un, 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 quelqu'un. Se você olhar para essa palavra, quelqu'un, parece que está escrito qualquer um. Parece quase exatamente a mesma palavra, mas não significa a mesma coisa. Na verdade, quelqu'un significa alguém. Eu poderia falar, tu es quelqu'un que parle francês? Você tem alguém com quem falar francês? Deixa eu pôr assim, tu es quelqu'un? Então, n'importe qui seria qualquer um. N'importe lequel, qualquer coisa, qualquer uma das coisas, tá? Então, quelqu'un, você vai lembrar que não é qualquer um. Quel'un significa alguém. E para eu dizer qualquer um, eu vou falar n'importe qui, n'importe lequel, tá? Segunda palavra aqui, que eu trouxe aqui de exemplo para vocês, é a palavra portant. Portant, parece muito portanto. Na verdade, são as mesmas letras. Mas portant não significa portanto, significa no entanto. Se eu quiser dizer portanto, eu vou usar donc, eu vou usar alors, que são outras palavrinhas comuns da língua francesa, que são equivalentes do então. Portant, donc, não, desculpa, portant é no entanto. E depois a gente tem donc, alors, que significa aí sim, portanto, tá? Próxima palavra. A próxima é a palavra costume. Costume. Roupa, tá? Tem gente falando roupa, roupa social. Beleza. Tô vendo aqui que tem gente que já conhece essa palavra. Então, costume não é um costume. Mas sim, eu poderia dizer que é le beau costume. Tu es habitué de t'abier cansar. Então, costume é um terno e gravata, tá? Ah, tu es un beau costume. Significa um terno de um homem em geral, tá? E aí a gente tem a palavra depuis. Cara, toda hora eu vejo os meus alunos, mas não só, né? Na verdade, muita gente que me acompanha por aqui, errar essa palavra. Agora, depuis parece muito depois, mas não significa depois. É um fosami, um falso cognato. Depuis significa desde. Então, é quase que o contrário. É desde. Eu tô falando de uma origem de um tempo. Depuis. Depuis. Beleza? Bom, eu sei que a gente tá vendo bastante informação por aqui, mas eu quero falar pra você sobre essa segunda regra, que pra mim ela é muito importante. Vou me colocar aqui no cantinho da tela. Você vai precisar mudar a sua lógica. Essa seria a segunda regra mais importante. Se mudou a língua, mudou automaticamente a lógica. Quando eu falo que muda a lógica, é que mudam a forma de se comportar. Muda a altura da sua voz, se você fala mais alto ou mais baixo. Por exemplo, na França é muito mal visto alguém falar muito alto. Aqui no Brasil já é mais normal. Então, as pessoas têm a tendência a falar mais alto em francês. Quando aprendem francês e que vem do português. Outra coisa que muda é o comportamento e a sua expressão corporal. Será que eu mexo muito as mãos? Será que eu toco nas pessoas quando eu falo com elas? Eu olho pra elas no olho? Ou eu fico mais sério? Ou eu sorrio mais? Ou eu sorrio menos? Essas coisas mudam quando a gente muda de língua. As formas de tratamento. Eu chamo a pessoa por você ou por senhor ou senhora? Esse é só um exemplo. As formas de você se relacionar com as pessoas. E finalmente, a forma de você falar literalmente. Então, perceba isso. Quando muda a língua, muda automaticamente a lógica. E se você não entende isso, você com certeza vai perder muito da comunicação em francês. Porque as pessoas acham que falar francês basta você continuar falando como se estivesse falando português. Só que se você faz isso, você está criando uma distância entre você e as pessoas daquela língua, daquela origem. E você tem a capacidade de conhecer uma outra cultura e se abrir a essa outra cultura descobrindo como seria você viver daquela forma. Falar daquela forma, se vestir daquela forma, se isso for uma coisa que faz sentido pra você. Então, não precisa se fechar aquilo que você conhece, as suas experiências de vida. Ok? Faz sentido isso? Nem tudo é tão diferente também. O que acontece muitas vezes é que você pensa. Bom, eu estou aprendendo francês. Primeiro eu entendi que as coisas são diferentes. Aí eu começo a achar que tudo é diferente. Aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas me perguntam. Elisa, como é que fala isso? Como é que fala aquilo? Como é que fala aquilo? E no fundo, a maior parte das vezes é praticamente igual. Então, eu preciso que você se abra também a duas novas características, talvez, na sua vida. A primeira delas é você arriscar mais. Se você não sabe a palavra, tenta falar algo que você imagina que seja parecido com o francês. Sabe aquela brincadeira de, tipo, como se eu estivesse falando francês e eu imito a sonoridade da língua francesa? É isso que você pode e deve fazer, porque isso vai sim te aproximar do francês de fato. Isso vai permitir que você comece a entender a lógica da língua na prática. Agora, se você sempre espera ter certeza da palavra para falar, isso é um grande problema. A gente já vai ver depois por quê. Eu preciso também que você comece a perguntar. Pergunta. Ah, será que é assim que fala? É assado? Como é que eu falo tal palavra? Então, você pode começar a usar isso, tá? Ah, é assado? Obrigado.